No Jornalismo Cidadão de hoje o assunto mais uma vez é o Matagal pelos bairros de Limeira. Nós recebemos um vídeo de uma moradora do bairro Jardins de Limeira reclamando do Mato Alto, que tomou as calçadas ali do lugar. Ela diz que não dá nem pra caminhar. Vamos ver. Saí pra fazer caminhada, mas é impossível. Na rua não dá porque passa carro toda hora. E na calçada, a situação da calçada. Como que caminha assim? A situação. Olha. E saiu um bicho aqui. Estou chegando aqui próximo da caixa d'água. E o mato continua. E a situação do mato. Na mesma calçada, só que mais pra cima. Daqui a pouco eu vou ter que ir pra rua, porque é um perigo ficar passando aqui no meio dos matos. O trânsito aqui é bem intenso. E quando a gente anda na rua, os carros ficam buzinando. Olha, eles passam aqui com tudo. Não dá pra caminhar na rua. Complicado, né, gente? Olha, vale lembrar que essa é a segunda reclamação que a gente recebe do mesmo lugar. Isso é em menos de 20 dias. No início de março, no dia 8 de março, pra ser mais exata, a gente mostrou aqui no Edição Manhã a situação dessas ruas, que é a Laerte Raimundo de Lima e a Amélia Garrido de Oliveira Leme. Mais pra cima também, ela mostra ali a caixa d'água, né? Existe uma praça, ou seja, um local destinado a lazer pras pessoas do bairro e ela nos conta também que tá impossível utilizar desse ambiente, porque o mato tá super alto e tem todos esses riscos que a moradora bem falou, né? Nós cobramos a prefeitura. Na ocasião, a resposta foi que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos já havia inserido a região na programação dos serviços de zeladoria e que o serviço seria feito nos próximos dias. Eu lembro que na época eu falei que os próximos dias poderia ser lida aqui a dois, três dias ou dali a algumas semanas. E, veja só, até hoje, 20 dias depois, nada aconteceu. A gente continua esperando essa resposta da prefeitura. Vamos reforçar esse pedido de resposta pra ver se a gente consegue ajudar você que mora aí nos Jardins de Limeira, nessa parte também no Jardim Planalto, que a situação tá bem complicada, né? Essa reclamação chegou pelo nosso WhatsApp do Edição Manhã. E se você também tem alguma demanda, é só enviar para o nosso número, esse que aparece na sua tela, 193513-0818. E aí E aí E aí Obrigado.